Recadinhos do Bem Viver Diz um dito popular que por falta de um grito se perde uma boiada. Às vezes você precisa de uma frase boa para nortear a vida. Sei que você tem milhares de mensagens e estímulos durante o dia, mas não custa nada te dar algumas frases que te ajudam a prosseguir com mais segurança neste dia. Comece o dia pensando em melhorar suas condições físicas, morais e espirituais. Reconheça que dentro de você tem uma fonte de poder da qual você pode tirar tudo o que necessita para crescer, construir, refazer e ser. Comece a observar tudo o que pensa, o que diz, o que faz, para nunca prejudicar alguém. Seja hoje mais otimista, alegre, jovial e deixe transparecer em seu semblante paz e serenidade. Cumpra hoje suas obrigações com muito amor e alegria. Deixe no passado as cenas tristes, os erros, as mágoas e as ofensas que alguém lhe fez. No seu trabalho, retribua a confiança que alguém lhe depositou cumprindo seus compromissos e seus deveres sociais. Você volta para casa mais feliz. Inculta na sua cabeça que você é um humano que veio a este mundo para aprender a amar e servir. Nas horas de folga, descontraia-se, alegre-se, brinque mais. Uma diversão sadia faz bem ao corpo e à alma. Hoje você pode melhorar seus pensamentos positivos se você pensar em amor, harmonia, confiança, saúde e sucesso. Hoje e sempre que puder, faça um exame de consciência para avaliar e melhorar sua personalidade, suas aptidões e sua capacidade de realização. Agindo assim, tem tudo para chegar ao final desse dia mais otimista, mais alegre e mais feliz. Descrição e Legendas por Quintal